Cara, vamos ver esse relato aí. Quando eu falo que é Deus aqui, olha Deus aqui, olha mesmo, né? Olha pra você ver. Cheguei. Caraca, chamou o Urutu por exemplo. Desci da moto. Os cachorros passaram, eu passei beira aninho o trem, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa Urutu. Urutu e brabo, ó. Tá calminha aqui, brabo. Olha o rolo de Urutu. Aí é perigosa com força, viu? Cê tá doido. Deus me livre. Cobra dessa aqui, se pegar o Caba, tem salvação não, viu? É, não é bem assim, né? Olha pra você ver. Tem um soro. Um montão de cobra. E a... Ela tá no soro, né? A bicha é bonita. Ela tá no soro. É linda, danada. Olha aí. Até ele falando, linda. Urutuzão mesmo, olha lá a lindinha da bicha. Coisa linda. Cê tá doido. Essa é a bota dos alternados, né? O Urutu Cruzeiro. Que tem uma cruzinha no topo da cabeça, né? Que o povo falava que foi picado por ela. Você já vai encontrar o criador, né? Porque o bicho realmente tem um veneno poderoso, assim como todas as jararacas, né? Esse é um bicho que ocorre em áreas abertas. Ele ocorre até Goiás, aproximadamente. Mato Grosso Sul, São Paulo, oeste de São Paulo. Então, nas áreas abertas. Chegando até a Argentina. É um bichão, né? Uma coisa maravilhosa. Mas o veneno dela, a peçonha, tá contemplada no soro antiofídico, né? Que é bota pros alternados, tá lá, né? Então, assim, se a pessoa tomar uma picada, tem que ir correndo tomar o soro. Claro que tem chance de morrer, ainda mais se é uma criança. Mas tem uma grande chance de sobreviver, né? Então é só ir lá tomar o soro que vai funcionar muito bem pra esse bicho. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Que alternados que o cara encontrou, cara.